Chile em estreia e Luizol. Tentar surpreender ali, a rodar. Petrisco, Sinclair, Di Matteo, Isola. Badei a Chile. Já está mais adiantado, com o Olizé nas suas costas. Deixou-lo que vem de lesão, como o seu grande opusão. Badei a Chile. Entra o forte do Chelsea. Para depois decidir melhor quando chegar à zona da tomada. Já há pouco falávamos dos concorrentes diretos. O jogo está interessante. E rápido, principalmente a Red Soedampton para a Taça de Inglaterra. O Emeca procura muitas vezes estar perto. Já falámos de Luizola à esquerda. Xalobá à direita é uma solução de... ...de oito anos, terceira temporada no Chelsea. Encontro de sentido único com o Chelsea. A ser o dono da bola. Ele é forte, usar a sua imaginação, a sua criatividade para... Ainda Badei a Chile. Menino, com dezoito anos, jogará à lateral esquerda. Os centrais já falaram. Nas bancadas está Modric. Prepara... ...que estava na esquerda. Na hashtag. E essa custou essa iluminação, mas isso não lhe afetou. Já a abrir. Beneficia muito com isso. Porque, como disse... Da bola para a Badei a Chile. Consegue ganhar espaço e atacar, principalmente em casa. Márias vezes durante esta transmissão do avançado. Estas para o jogo não é muitas vezes solicitado. Procuram-no. Já que é que lhe volta. Há 39 anos. Portanto, um jogo algo diferente. Vamos ver Patrick Vieira. Também há pouco falámos Dário Sorná, ao seu lado. Diretor de esporte. Nunca venceu o Crystal Palace. Edouard, ainda Alizé. Estas para o jogo não é muitas vezes solicitado. Procuram-no. Olha a Chile. Estreia-se hoje. Em relação à primeira parte, o lateral esquerdo. Os laterais muito baixos. Rodrigo também já contratado. Rescou a estar a assistir ao... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.